Muitas pessoas me perguntam sobre o trabalho Muitas pessoas me perguntam Tony, tem trabalho? Eu sou licista Tem trabalho licista? Ah, Tony, eu sou pedreiro Ah, Tony, eu sou Tony, eu sou Pintor De casa, tem trabalho de pintor de casa Tem trabalho na obra Tony, eu sou pedreiro Tem trabalho de pedreiro As pessoas me perguntam muito isso, gente Eu acho engraçado as pessoas me perguntam Ah, não tem trabalho? Gente A coisa mais engraçada na vida, gente É a pessoa te perguntar se ela não tem trabalho Eu acho muito engraçado as pessoas perguntam se ela não tem trabalho, gente Isso é engraçado Muita gente me pergunta Tony, eu Eu ouvi as pessoas me perguntam Tony, tem pintura? Tá de pintura de casa? Ah, tem as internacionais que tá de pintura de casa Pessoal Eu não sei Eu posto um vídeo, mas acho que as pessoas não entendem Acho que eu falo francês ou inglês Eu falo que o Atos internacionais, gente Tem trabalho No navio Trabalho no alto mar Trabalho offshore Eles não tem trabalho Trabalho concurso de salvatagem Aí a pessoa pergunta se tem trabalho de casa Claro que não, gente Se tem trabalho no alto mar Porque não tem trabalho de casa, gente Aqui tem muito trabalho de pintura de casa, gente Se você é um bom profissional aqui no navio, não é só diploma, gente Pintura não precisa de diploma Pintura é você ter conhecimento do trabalho Saber fazer o trabalho Saber o idioma, pelo menos o inglês Aqui tem muitos covardianos que trabalham com pintura Eles falam português É só ir no café covardiano lá e falar Eu trabalho com pintura Tem alguma pessoa que trabalha com pintura A pessoa vai te indicar Basta trabalhar com covardiano sem falar o idioma Tá vendo? É simples assim, gente Você consegue trabalhar com covardiano aqui que pintou Que pega o trabalho e faz Pega a casa, a obra Você consegue trabalhar com covardiano aqui que pintou Falando português ou crioulo Sem idioma Agora eu tenho que entender uma coisa As pessoas perguntam se Olá não tem muito trabalho Agora, só que uma coisa, pessoal Você tem que ser qualificado para aquele trabalho Tem vários tipos de trabalho, gente Só que você tem que ser qualificado para aquele trabalho Não é como você pensa, não As coisas não funcionam como você pensa É muito importante você entender o seguinte Olá não, você precisa Se é um trabalho, você precisa Indústria tem que ter VCA Se você não tem VCA, tem muito trabalho na indústria Mas se você não tem VCA, você não vai trabalhar Além de ter VCA Quando você vai para uma fábrica na indústria Você tem que fazer o teste de segurança Se você não for aprovado, você não passa Todo lugar, gente Você vai além Aí na Shell Tem muito trabalho na Shell Nesse momento Tem que ter VCA Você tem que ter VCA Tem que saber um pouco de inglês Pelo menos o básico Ainda quando você vai lá na fábrica Na Shell Perniljo Modaic Lá na porteria Vai ter lá E teste de segurança Você leva o documento Você faz um teste de segurança Você vai ter que saber Toda a segurança daquela fábrica Vai assistir o vídeo E fazer o Delta Lins Que é um instrução Delta Lins Que é uma instrução de segurança Que você vai aprender Toda a segurança Daquela fábrica Quantas horas Quantos quilômetros por hora Você tem que andar no carro Dentro da fábrica Se você permitir andar com o carro ou não Se tem que andar Só no lugar do peão Por exemplo Andime Só quem faz andime Quem tem diploma Quem não tem diploma De andime Não pode fazer andime Se você ver A etiqueta vermelha No andime Você não pode subir Só tem que ser Etiqueta verde O andime tem que estar Com etiqueta Que mostra que o andime Está vaido Para ser usado Até certo tempo Então gente Tem muitas regras Você não pode andar Onde o carro anda Você não pode Conduzir mais que 30 ou 50 quilômetros por hora Dentro da fábrica Tem hora de pausa Você não pode comer no trabalho Não pode ver no trabalho Você não pode usar arco Na droga Pessoas Essas são regras Para você trabalhar naquela fábrica Então Tem isso pessoal Outra coisa pessoal Tem trabalho de pintura de casa Tem muito trabalho Se você Sai pintar Pinta bem Não precisa ter diploma Pintura não precisa diploma Se você é bom pintor Você tem bom currículo Você sai do idioma Você consegue trabalhar aqui todos os dias Tem muito trabalho de pintura Não tem trabalho Não tem pessoas para trabalhar Solador é a mesma coisa Se você tem Solador tem uma coisa Pessoas Solador tem duas coisas Você tem que entender Você tem que ter diploma De solador Diploma aqui De comunidade europeia De Europa aqui Pode ser de Isováquia De Polônia Tanto faz De Portugal De França Tem que ter diploma Aqui de Europa É muito importante isso Pode ser que tem agência Que aceita diploma De Brasil ou de África Se trabalha Depende Cada agência trabalha De uma forma Diferente Normalmente eles pedem Aqui a empresa holandesa O agência holandesa Vão pedir diploma daqui De Europa País europeu Você tem que ter O idioma de inglês Tem que falar inglês Pelo menos o básico Você tem que ter Experiência de trabalho Mínimo dois anos Um currículo bom Que lá vai estar escrito Que você trabalhou Onde você trabalhou Nos dois anos De experiência E se você trabalhar Aqui como solador Aí você vai ter Muito trabalho Solador aqui Se você não tem Se você Aqui não tem Uma coisa Se você tem diploma De solador Você não tem experiência De dois anos Fica muito difícil Você conseguir trabalho Se você conseguir trabalho Você vai ganhar menos Você vai conseguir pouco trabalho Se você tem um currículo bom Se você já trabalhou Já teve experiência De solador Mais de dois anos Pelo menos No mínimo dois anos Você vai conseguir Muito trabalho Você vai trabalhar Onde você quiser É assim que funciona Aqui na lada Tem muito trabalho Mas você precisa Ser qualificado Para cada tipo de trabalho Que você quer exercer Você quer trabalhar Por exemplo Na pintura Você tem que saber Tem que ter experiência Na pintura E ter o idioma De inglês Você quer trabalhar Por exemplo Como um solador Você tem que ter No mínimo dois anos De experiência De trabalho Entendeu E saber o idioma Em inglês Na hora de 10 Limpeza Limpeza Já não pede Gente Limpeza Não tem essa coisa Limpeza industrial Não tem isso Gente Limpeza industrial Você tem VSA Você vai fazer aquele Porta instruz Que é Que é aquele E teste de segurança Na fábrica Se você for aprovar Você recebe um cartão Para entrar na fábrica E sair com aquele cartão Já está Agora Pessoal Você vai trabalhar Por exemplo Como engenheiro Que é difícil Gente Profissão difícil aqui É muito difícil Conseguir esse tipo de trabalho Aí você vai ser Como um ajudante Engenheiro No princípio Você tem uma profissão Aqui no lado Você vai começar Como ajudante Daquela profissão Porque eles não te conhecem ainda Eles não vão colocar Você fazer um trabalho Profissional Se eles nunca Vieram você trabalhar Assim que funciona aqui Mesmo que você é montador de tubo Você é montador de tubo Você vai trabalhar em uma agência Ele vai perguntar para você Quanto tempo você trabalhou Como montador de tubo Que é o France Montor France Montor Que é montador de flanches Ele vai perguntar para você Quanto tempo você já montou Tubo De combustível e gás Com que agência você trabalhou Que empresa Onde Data Você faz Não, eu já trabalhei dois anos Com montador de tubo Tem currículo No currículo vai estar lá Quanto tempo você trabalhou Com montador de tubo Com quem Tudo Aí eles mandam você para a fábrica Assim que funciona Outra profissão Por exemplo Você coloca azulejo e mosaico Na parede Você vai em uma agência Ou em uma empresa Elas querem saber Se você tem diploma Se você já trabalhou Com azulejo e mosaico Quanto tempo Para ver se você tem As coisas suficientes E se você fala o idioma Que idioma você fala Inglês Ou holandês O básico O que você sai falar O que você sai fazer Não é como em Portugal Gente Em Portugal Eles mandam você para a fábrica Eles vão testar você na fábrica Em Portugal você está lá na obra O que é a galera Quer ver O que você sai fazer Aqui não é assim Aqui tudo é No currículo Você vai na agência Na empresa Você fala A gente já trabalhou com o pedreiro Dois anos Que empresa Onde você trabalhou Aqui no Holanda É diferente A experiência que você tem Em Portugal É diferente daqui Aqui é melhor Quando você tem experiência De trabalho aqui É melhor aqui em Portugal Não é a mesma coisa A gente já trabalhou Com o municista aqui Eu trabalhei com o municista Aqui em Portugal Aqui a experiência Aqui é melhor Não se compara Toda experiência Que você tem aqui no Holanda É melhor Ah Toninho Você vai em uma agência De trabalho Para trabalhar Na limpeza industrial Eu vou perguntar para você Onde você já trabalhou Aqui no Holanda Na limpeza industrial Já trabalhou aqui Na limpeza industrial Sim Quantos anos? Cinco anos Qualquer empresa Storm Storm é uma empresa Aqui Muito famosa Aqui Tem mais indústria Na indústria aqui Então a gente vai falar Muito bom Perfeito A gente gostou Do seu currículo Cinco anos Empresa industrial Então você está Eu gostei muito Mas olha para a gente Porque pessoal É muito importante Olha o que eu vou falar Holanda tem muito trabalho Mas você precisa ser qualificado Para cada tipo de trabalho Como eu já acabei de falar Por quê? Não é só diploma Gente Não é só você ver E falar Não Tenho diploma Sou eletistista Tenho diploma E nunca trabalhei Não Não trabalhei dois anos Aqui eles pedem Experiência mínimo De dois anos Pessoas É muito importante Holanda Eles pedem Experiência mínimo Qualquer profissão Eles gostam De pedir dois anos Você vem de soledor Soledor Aqui é assim Gente Não é que eles não vão dar Para você oportunidade Não é como as pessoas falam No Brasil Ah Lá no Brasil Eu vou procurar trabalhos O pessoal fala E você tem experiência de trabalho? Se você não tem experiência de trabalho A gente não te contrata A gente só contrata pessoas Que têm experiência Que têm diploma Experiência de trabalho Eles não dão você chance Para ter experiência Aqui não gente Aqui tem agência Que se você tiver diploma Você não tem experiência Eles dão oportunidade para você Tem Tem agência que não te contrata Tem agência que você não tem experiência de trabalho Você tem seu diploma Eles não te contratam Tem agências que te contratam Mas tem aquela coisa Tem o processo que Eles vão te pagar Como uma pessoa que está aprendendo Eles não vão te pagar Como um profissional Não Por exemplo Você é eletricista Tem diploma Só trabalhou seis meses Você vai numa agência de trabalho Bom Eles fazem entrevista Eu sou Eletricista Trabalho na agência de trabalho Não Eu sou eletricista Fiz diploma seis meses Trabalho seis meses aqui na Holanda Então procuro trabalho Eles não vão te pagar o salário Que eles pagam Outro eletricista Que trabalham por eles Dez anos Ou cinco anos Esquece Eles vão te pagar menos Se eles pagam Eletricista Por exemplo Vinte eus Por hora Eletricista Que já trabalhou Tem experiência de Dois anos Cinco anos Você Eles vão pagar Por exemplo Os ACG Entendeu Você vai trabalhar com Eletricista De ganha vinte eus Ou de oito eus Você vai ganhar os ACGs E você vai trabalhar como Ajudar no teclericista Você vai aprender com eles Já é bom Isso é bom Aqui na Holanda Tem essa opção Aqui na Holanda Agência te toma Sabe que você não sabe Trabalhar Só tem diploma A gente vai te pagar Um pouco menos Você vai aprendendo Com o tempo Você fica bom Você vai ganhar Mais experiência de trabalho Você vai Completar o seu currículo Já você trabalhou Seis meses Você vai trabalhar Mais de um ano Ficou um ano E seis meses Aí quando você Vai para outra agência Já tem um currículo De um ano E seis meses Aí você não vai ganhar Mais de dezesseis Vou ganhar dezenove Dezoito Já sou já uma pessoa Já mais profissional Gente Isso é muito legal Aqui na Holanda Então assim que funciona O trabalho da Holanda Porque Holanda gente É o país que mais tem trabalho Nunca vi Gente Na minha vida Nunca Não pisei Eu não conheço o país Do mundo gente Que tem mais trabalho Que a Holanda gente Está para nós certo Impossível Não tem como Não tem como um país Ter mais trabalho que a Holanda gente Porque aqui tem muita indústria gente Muitas fábricas Tem fábrica de tudo aqui Indústria de tudo gente Sona Shell gente Trabalha Depois eu gravar um vídeo Falando sobre isso gente Vocês nem sabem o que é Shell Eu sei que você não sabe o que é Shell Se você mora em Portugal Você não sabe o que é Shell Se você mora no Brasil Você não sabe o que é Shell Muita gente que mora aqui no Brasil Não sabe o que é Shell Pensa que Shell é o lugar Onde você vai abastecer o seu carro Está errado Não tem nada a ver com isso Entendeu Onde você abastece o seu carro Não é Shell gente Não é Outro dia eu vou falar para vocês Sobre Shell Sona Shell gente Trabalha 10 mil pessoas Aí tem outras pessoas Que são contratadas da agência Gente Só que no porto de Holanda De outra agência Tem muita gente trabalhando Você não faz ideia Muita gente tem empregada Então Tem muitas Holanda tem muitas fábricas Que não dá para contar gente Fábrica de ferro Fábrica de lixo Fábrica daquilo Fábrica de lixo Fábrica de chocolate Fábrica de leite Fábrica de comida Fábrica de carro E queira trabalho Pessoal E Pede um tipo de pessoas De perfil Você tem que ter um perfil Para o cara de trabalho Por exemplo Fábrica de carne Eles não exigem muita coisa Porque sabem que é um trabalho Que é Que não trabalha muito valorizado Que não paga muito bem Como eles pagam pouco Então eles não exigem muita coisa Entendeu Você está na fábrica de carne Você não sabe o idioma Você tem só de documento Então não faz Então até alojamento às vezes Pode dar alojamento Dá um trabalho Você trabalha Você ganha salário semanal Você não sai falar nada Outra pessoa Traduzir lá para você Tanto faz Fábrica de carne assim Porque é um trabalho Que paga pouco Trabalho que eles não estão nem aí Que tem muita exploração Você faz muitas horas por dia Trabalha muito Você dá muito lucro para a empresa Para a fábrica Para a agência Então tudo bem Agora quando você vai Fazer um trabalho profissional Gente Muda tudo Quando você vai trabalhar Por exemplo Numa obra Entendeu E você vai colocar mosaico Ou você vai fazer uma parede Você vai fazer Estação de necessidade Gente Ou de Na casa de banho Colocar aqueles tubos Na casa de banho Que é Canalizador Por exemplo Muda tudo Aí muda tudo É outra exigência O salário é muito mais Não se compara Você vai ganhar Por exemplo 23 horas por hora Por exemplo 19 horas por hora Tem que saber o idioma Entendeu Tem que ter experiência De trabalho Fábrica e carne Não tem isso Não importa Nunca trabalhei na fábrica Então tudo bem Tem documento Começa amanhã A gente vai precisar De 10 pessoas De 10 pessoas Para trabalhar Vem da China Vem de Noruega Vem de Polônia Vem de Brasília Vem de África Não importa Vai lá Tem documento Ajuda a ter documento Vai trabalhar Porque eles precisam Fábricas precisam Muita gente Amanhã tem que entrar Amanhã não querem saber De muita coisa Não exige muita coisa Então é isso que você tem que saber Solta o ar na hora É assim que funciona